Você não colocar o limite do respeito, que é o limite invisível, do tipo assim, ó, daqui você não passa, tá? As pessoas simplesmente vão te engolir. E aí você aprende também a lidar com a frustração, porque a gente se frustra, Adalcides, como nós somos mais maduros, já passamos... Eu cuido do meu sobrinho desde os três meses de idade. Hoje ele está com 18 anos. E disse que está se relacionando com uma moça, mas essa moça está mandando nele. Ele não sabe bem como agir. Ao mesmo tempo ele gosta dela. Ele diz assim, eu gosto dela. E eu fico pensando, será que tem um jeito melhor de eu lidar com essa situação, que não seja a separação? 18 anos, está namorando uma moça, essa moça está mandando nele. E ele está aí com a tia, né? A tia dele aí. Ai, meu Deus do céu, eu não sei. E agora, o que eu faço? O que ele faz? Olha, você sabe que os relacionamentos, eles vêm para a nossa vida para nos ensinar. Então, o seu sobrinho, né? É sobrinho. Ele está tendo que aprender a ser assertivo com essa moça. Porque se deixar, o mundo nos domina. Se você não colocar o limite do respeito, que é o limite invisível, do tipo assim, ó, daqui você não passa, tá? As pessoas simplesmente vão te engolir. Então, esse menino está precisando aprender, através da comunicação, dizer para essa moça o limite dela. A tia também tem um aprendizado, por isso que ela está no meio dessa situação toda. Então, qual é o aprendizado dessa tia? É assim, é quando você vê alguém que você gosta muito sofrendo, e você não pode mexer naquela relação, porque você não tem nada a ver com aquela história. Como você faz para não ser simplesmente desplicente com aquela situação, ajudar o sobrinho, mas também sem se interferir no livre-arbítrio dele, no processo de evolução dele. Você pode, tia, dizer para ele o que você pensa sobre a situação. Então, você fala assim, olha, filha, eu acho que naquele... Dá exemplos práticos, do tipo assim, ó, naquela hora do café, que ela diz assim, coma isso, não coma aquilo. Você pode dizer para ela, então ensina seu sobrinho. Diga a ela, olha, você pode escolher o que você quer comer, mas eu quero comer isso. Então, você pode mostrar para o teu sobrinho outras formas de lidar com uma situação que você viu. Pronto, acabou. O resto, minha querida, é com o seu sobrinho. Se ele vai pegar esse ensinamento, colocar em prática ou não, isso é uma questão do seu sobrinho no tempo dele. Você vai só falar uma vez, não vai ficar criticando o tempo todo, ou ficar lá falando no ouvido do seu sobrinho o tempo todo o que ele tem que fazer, porque senão você vai ser outra que vai ficar mandando na vida dele. Aí ele vai ter duas, a namorada e a tia que perturba, querendo dominar o comportamento também do sobrinho, você entendeu? Então, a gente tem que aprender a ajudar as pessoas sem interferir demais. E aí você faz as suas orações para que ele tenha discernimento, para que ele tenha sabedoria e pronto, você já fez a sua parte. E aí você aprende também a lidar com a frustração. Porque a gente se frustra, Adalcides, como nós somos mais maduros, já passamos por isso, a gente fala assim, Ah, faz assim! E a gente quer impor a nossa verdade para o outro e quer que o outro obedeça. Mas percebe a nossa prepotência e arrogância nesse sentido, quando a gente quer dominar também o comportamento do outro? Estamos fazendo exatamente aquilo que nós estamos criticando na moça. E a brecha, eu acho que está no seguinte, como ele já disse para você, eu estou meio em dúvida aí o que fazer, realmente ela manda em mim e tal, não sei o quê, mas será que tem um jeitinho de eu não, assim, encerrar esse relacionamento? Quer dizer, tia, você está tendo o privilégio de ver a situação e de perceber que, de alguma forma, ele também está vendo a situação. Só que você, como tia, talvez, incentivar ele a terminar esse relacionamento, alguma coisa assim. Calma, porque aí você não terá, ele tem tanta confiança em você, que ele está abrindo o jogo, você está acompanhando, você está vendo e tudo mais. Se por acaso você for numa linha de querer impor alguma coisa, ele poderá ficar arisco. Ah, também não vou mais contar para minha tia, porque separar eu não quero. O que eu quero é saber lidar com essa situação. A gente tem que entender uma coisa, ele gosta da moça, ele não gosta do que ela faz. Isso. Não é que ele não gosta da moça e tudo que ela faz, é só uma coisa que ele não gosta. Então, é essa coisa que precisa ser ajustada e negociada, porque durante a vida, no relacionamento, o tempo todo é negociação. Você convive com uma pessoa, você está negociando o tempo todo. Hoje nós vamos ao cinema, hoje nós não vamos, hoje nós vamos fazer isso, o que você quer fazer? Ah, então hoje eu vou fazer o que você quer, amanhã a gente faz o que eu quero. O tempo todo é negociação, o teu sobrinho está aprendendo a se comunicar e através da comunicação ele negocia. Então, olha aí. Olha aí. Olha aí. Obrigado.